A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, relaxa as torno de los bichinhos. Om, om, marcas de acord. Olha, está na relaxa, não estou a minha casa. Nis que de mais, nis que de mais. Nis que de mais. Hai, 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 hai. Ha. O, 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 o. O, 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 o. Vai, nisso, o, 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 o. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. 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 Bine, bine! Bine, bine! Bine, bine! Aia, slobre! 1, 2, 5, 1, 2, 5! Aia, bine! Aplausos 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 Aplausos